Bem-vindos a mais um episódio aqui no jogo BIM NG, novamente no mapa Finlandia Rally, desta vez com o carro Gavril Bandit, isto é uma exportação feita do jogo Rigs of Rod, um jogo já bastante velhinho, mas muito bom, este modelo é a versão 200, a versão mais baixa, e nota-se aqui pela potência do carro ao arrancar, demora um pouquinho a desenvolver, mas é um carro baseado nos muscle car dos americanos, carros pesados, traçam as rodas traseiras, que faz aqui com que seja uma aventura em cada curva, muito a overstear, como conseguem ver aqui nas imagens, cada curva uma pequena aventura, mas nunca deixam de ser carros pouco divertidos, sempre em missão de todo lado. Sente-se na condução que são carros, pesados, mas são velozes, bastante velozes, e depois de conseguir parar a velocidade toda, também tem suas dificuldades. E pronto, chegamos ao fim da etapa. Este carro, relativamente fácil de conduzir, agradável, com desafio em algumas curvas. de seguida, é a versão 300, visualmente com pequenas alterações, nada assim muito diferente. Os corromados, mas o resto, basicamente, não é a vez que podemos ir no voo do motor, já se acelera um bocado mais facilmente, mais potente, já é mais difícil de virar, já está a começar a querer trazer a fugir. Eu vejo aqui, mais dinheiro a minha, e caguei numa dança, numa dança, há algumas dificuldades, até que abranda muito, porque é o fio diferente também, ao travar, com alguma cautela. Aqui, muito overstear, traseira a fio muito, aqui o fio mais um bocado, ops, um pequeno toque, nada demais, pelo menos, não parece ter afetado a direção, nem acontecendo o carro, está tudo normal, normal, acelera bastante, vamos travar, com bastante tempo de assistência, para ver se não foge muito de frente, mesmo assim, está a fugir aqui um bocado, agora a traseira, está a querer fugir outra vez, vamos ver a última curva, mais, ui, mais um toque, que não está fácil. Aqui estamos no final da etapa, vamos lá ver o nível de danos, depois, aquele toquezinho, lá atrás na pedra, soltou aqui o para-chocos, e partiu ali o vidro do resto, a nível de condição, mais agradável, mais desafiante, mas, o carro deste, nota sequer pesado, agora, esta versão, é a versão 400, já tem ali um pequeno aileron, géneros diferentes, mais cromados, e acredito que deve ter mais potência, vamos já descobrir, pois, nota-se que, uma grande diferença a nível do motor, muito mais potente, para acelerar muito mais rápido, e travar algumas dificuldades, se trata de agrair ao sair da curva, para não perder o controle do carro, para não perder o controle do carro, só para não perder o caminho, como você pode passar, mas não perde o coronavírus, e, para não perder o controle da frente, e, para não perder o controle do carro, e, para não perder o controle, Muito rápido. Para ele ir contra o carro. Um pouquinho largo demais. Acho que não batemos. E já está. Acho que não batemos em nada. Aqui nesta última curva. Não aparenta, mas é bem mais rápido que o anterior. Agora de seguida. A versão. 400X. Esta então. Jantos diferentes. Uma asa traseira. Maior. Ali o que aponta bem com uma. Com um. Não sei ao certo como é que aquilo se chama. Deve ter então um touro bem mais potente. Um visual muito mais agressivo. Depois é de listar. Uma coisa de qualquer assim de touro. Não sei como é que ele se chama. Mais rápido sim. Mais rápido sim. É bem mais rápido. Vamos ver aqui mais cuidado. Assim da curva é. Muito vagarinho. Para não fugir. Muito cuidado. Muito cuidadoso. Aqui. Também. É um pouco instável. A travar. Como está a ser normal nestes carros. Muito cuidadoso. Aqui. Também. Igual. Fiz de frente. Ao travar. Bem mais rápido que o anterior. Bem mais rápido que o anterior. vai trazer. A querer fugir. A última curva. E pronto. Mais um. Um caixa ao final. Sem danos aparentes. Sem danos aparentes. E pronto. Isto. Muito mais potente. Que o outro. Bem mais difícil de conduzir. A trazer a fugir muito. Agora vamos para o último. Prontos. Este carro. É um. É um dragster. Nota-se. Pelas muito grandes atrás. Muito estreitos à frente. E um motor. Enorme. Isto certamente vai ser muito difícil de conduzir. Pouca aderência ainda. À frente. E uma traseira muito. Muito instável. Prontos. Muito potente. Começou. A frente. Quase a levantar. Ali. Uma pequena errada. A parte. Afinal de algumas mudanças. Muito devagar. Muito instável. À frente. A frente a fugir muito. E aqui. Aqueles pequenos. Solavantezinhos. Que já aconteceu. No outro episódio. Com o Golf. Ao travar ali. Sente-se à frente. Aos saltinhos. Perde-se completamente a aderência. E então. Com rodinhas destas pequenas. Fininhas. Com o peso deste carro. Não fui capaz de segurar. Foi. À vala. Aparentemente. A nível de danos. Parecem poucos. Mas. A nível de transmissão. Alguma coisa se deu. Que. Não. Não consigo tirar daqui. Bem. Vou deixá-lo aqui. Vou. Vou. Escolher. Novamente. O mesmo carro. Para. O mesmo modelo. Neste carro. E. Aqui vamos. Obviamente. Muito rápido. Vou começar a trabalhar. Muito cá atrás. A ver se não tem problema na curva. Agora. Devagarinho. Travada. Bem. Cedo. Não. Aconteceu. Como. Aquele. Verde. Agora. Devagarinho. No escuro. Muito cauteloso. Nota-se. Sente-se mesmo. Muito. Muito. Falta. Muita falta de deterência na frente do carro. A mínima aceleradela. Pode. Pressionar o acelerador. Sabe. Muita potência. E é. Muito. Difícil. Conduzi-lo. Como estão a ver. Muito devagar. Muito. Cuidado. O. Quase. Começou. Em. Rotações. Do. Agora. Aqui. Com muito cuidado. Para não fugir muito. E mesmo assim. Estava a querer fugir de frente. E pronto. Chegamos a última curva. Devagar. Agora. Acelerar aqui. Um bocadinho. E. Para andar já. Lá rápido. Para ter tempo para parar. E. Prontos. Chegamos ao final deste episódio. Este carro. Esta versão. É muito. Muito difícil de conduzir. Neste terreno. Mais. As outras. São bastante divertidas. Então. Principalmente. As mais potentes. Que outras. É sempre. A querer fugir. Um carro muito bom. Uma boa conversão. Feita. Do. Do. Muito bom. E. Assim. Chegamos ao. Fim deste episódio. Bem. Deixem os comentários. Subscrevam. E. Até à próxima. Tchau. Tchau.